Juvenal ou Repórter. Oferecimento Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em Autos, Parnaíba e Luiz Correia. E Memorial Teresina, preservando memórias de quem você ama. Dando continuidade às ações de repressão ao narcotráfico, a polícia civil, através da SENARC Unidade de Timon, efetuou na tarde de ontem as prisões de Keila Maria da Conceição Silva, 19 anos, e Francisco das Chegas Silva de Almeida, o cocó, de 21 anos. Ambos foram surpreendidos pelas equipes da SENARC, quando comercializavam droga em uma residência situada na Rua 26, na Cidade Nova, na cidade de Timon. Durante as buscas, a polícia encontrou na residência do casal cocaína, crack e maconha, duas balanças de precisão, duas armas de fogo, além de muito dinheiro. Vamos conversar com o delegado Ricardo Erlon, que é o titular da SENARC, aqui em Timon. Delegado, essa mulher já estava sendo investigada, esse casal, ela inclusive tem histórico de crimes também por assalto, né? É, o levantamento da equipe já vinha sendo feito, né? Especificamente nessa residência pela movimentação de usuários, né? Movimentação de gente entrando e saindo. Nós constatamos que se tratava de um local de ponto de venda de drogas e ontem a gente percebeu novamente a movimentação e resolvemos adentrar. E lá, como você falou, havia cocaína, crack, maconha, né? O mix, dinheiro resultante da venda, da comercialização da droga, um revólver calibre .38 municiado, uma arma de fogo longa, calibre .20, provavelmente utilizado também nos assaltos, né? E a Keila, quando nós entramos no imóvel e ela se identificou e nós olhamos a tatuagem da mão dela, aí os policiais recordaram da mulher que assaltou várias boutiques aqui em Timon no final do ano passado, né? Então, perguntada sobre esses fatos, ela disse que se tratava dela mesma, que assaltou várias boutiques, né? Inclusive, nós trouxemos muitas peças de roupas novas, né? Que serão encaminhadas ao DP da área, né? A quem compete a... Essa atribuição, aliás, de investigar crimes contra o patrimônio, não é nós, né? E o outro indivíduo que se encontrava na casa é o indivíduo que já foi preso por roubo, inclusive se encontra em regime semiaberto, né? Foram encaminhados para a central de flagrantes e autuados por tráfico, associação, posse legal de arma de fogo também. Essa casa é localizada na cidade nova 2? Essa casa que já vinha sendo levantada pela equipe é na cidade nova 2, né? Precisamente na rua 26, né? Então, a gente acredita ter desarticulado aí, além da questão do tráfico, uma associação, né? Voltada para a questão dos assaltos. O objetivo principal, na realidade, era o tráfico. Porém, acabamos nos deparando com uma situação de uma... Um grupo também voltado para os roubos, né? Para os assaltos. E aí